Salve, salve galera! Cicatriz Games aqui, família Cicatriz Games, é nóis! Estou aqui com um produto meu que acabou de chegar da China, que eu estava muito ansioso para mostrar para a galera É o cartucho proibidão do Super Nintendo Aqui ó, estou com o Super Nintendo aqui, certo? Deixa eu ver se está tudo certo aqui Aqui eu abri aqui, vou ver esse plástico ali Vamos ver como veio, estou fazendo praticamente um box aqui com vocês Opa, bem embalado hein, embalado Vamos ver aqui, cachorro lá Demorou o que? Uns 15 dias, acho que eu achei isso aqui Comprei parcelado de 10 vezes, barato, saiu por uns 168 reais Quem quiser o link eu mando, tá? Inclusive eu mandei para o outro streamer aí, para o Álvaro Ó, bonitão, todo jeito, vamos ver, vamos ver Vou abrir aqui ó, a galera está vendo Calma, fica Bem embalado Ah, não veio colado, agora eu entendi Vem com a label para me colar Aqui na frente, caraca, já tem que ter vindo colado, né mano? Vamos ver, vou colar Vou colar, vamos ver como vai ficar Espero que eu cole certo Cola boa, aparentemente Só um minuto Tá no meu cartucho, é bonitinho Acho que ele está certo Deixa eu ver Vou dar um pouco, um pouco torto Ai caramba, e agora? Ai mano, ficou um pedaço ali Podia ter acontecido isso, hein? Ai caramba, não vai estragar o negócio Não vai se estragar, eu mando fazer uma liga na sua frente Puxa, os caras poderiam ter mandado um negócio de agrudado Pô, somei cavalo com essas coisas Ó, não ficou perfeitinho Podia ter colado melhor Dei uma ramelada ali Mas tá bom, aí ó Cartucho bem feitinho 901 Aqui tem um cartão de memória, tá gente? Que eu posso colocar jogos, tirar jogos Aqui ó Certo? Cartucho de Super Nintendo está caro Se você quer Se você não é colecionador Só quer jogar Eu te recomendo isso aqui EverDriver Tem de vários tipos Esse daqui, até onde eu sei, só não roda Joga com chips especiais Mas é isso, vamos ver Aqui ó, colocando Super Nintendo Já Opa, deu algo errado aqui Tem que ser o carro Deixa eu ver Opa O que é isso? Gente Deixa eu ver Caraca, não acredito Canal 4 Aê, rapazinha Olha lá Canal 4 Tem uma De onde eu andei pesquisando Aqui Start Game É pra carregar o jogo Que você já tinha jogado Aqui é Select Game Você Pra você Escolher o game Que você quer jogar Options aqui Eu nem sei exatamente Eu não vou olhar Eu quero mostrar mais o cartucho Select Game Vou por exemplo Procurar aqui Vou ver se eu acho O Integans Aqui tem os jogos Estados Unidos Europa Japonês Eu vou escolher aqui De A a E Deixa eu ver Não sei qual é Confirma qual é Que volta Aí ó Carregando as listas Aqui pra frente Eu já sei Muda a lista Pula pro lado Ó Mas pode ver 70 e poucos jogos Aqui já vem com 900 Ó Tem jogo pra caramba Deixa eu ver Como é que eu faço Pra achar aqui Wild Guns Acho que vai tá mais Acho que vai tá na letra W Ó Aqui já Deixa eu ver Deixa eu ver se eu acho Aqui o Wild Guns Wild Guns National Ixi cadê Se pá Às vezes não tem Ah o Donkey Kong Mano Donkey Kong Calto 2K Não sei Fiquei com isso aqui Eu tinha um B E eu voltei Mano Eu voltei Voltei de novo Ah o A volta E o B confirma É bom saber isso também Deixa eu ver aqui ó 60 Hz 60 Hz Ah aqui ó Tem 5 listas Na verdade Deixa eu ver Talvez eu ache Aqui o Wild Guns Também Vamos ver Já começou com T T U Aqui ó Deixa eu ver Wild Guns Achei Qual que confirma O Volta Aqui acho que é o que confirmou Deixa eu ver Qual que confirma É o Start Ah aqui ó Vai carregar a rom Vou ver Não me decepcione Cartuchinho Caramba Eu vacilei um pouco aqui Na hora de colar a parada Mas até que não ficou ruim não Eu mostro melhor o cartucho Para quem quiser ver Tá Bora Carrega o jogo Será que aconteceu alguma coisa Que eu releio no cartucho ali Será que essa mão tá ruim Dá pra instalar Reinstalar jogo O que aconteceu mano Save set Save USB Ó Acho que não era pra demorar Tanto assim Não Ah foi Tá lá Reconhece que é um jogo original mesmo Entendeu galera É um chip bem Ó Perfeito Isso é louco Muito bom Vou mostrar alguns jogos aqui pra galera Ó Nossa Que nostalgia Oxe Me acertaram Eu não vi Que isso Covardes mano Toma O tiro passou Eu não vi Oxe Eu não tô enxergando as coisas Gente Acostumado a jogar em outras telas Ali pô Agora eu vi Ah Nossa mano Não acredito que eu perdi na primeira tela Essa não valeu Calma aí Calma aí Isso não valeu gente Calma aí Deixa eu só fazer uma coisa aqui Deixa eu colar melhor aqui Que eu tô vendo que eu não colhei Não tô bem aqui em cima Na verdade Já pode ter ficado um pouquinho mais pra baixo Mas agora já é Fica assim Deixa eu ligar aqui Quer ver Vai carregar o último jogo Aqui ó Start Game É o Deixa eu ver Ó lá viu Carregou rapidão Interessante né galera Caraca que legal Tô feliz demais Qual jogo mais Rapaziada Se você curtir esse vídeo Querer ver eu testando outros jogos Manda um salve aí Que eu testo tudo bonitinho Tá galera Faço outros vídeos Mostro mais coisa Vamos ver agora É só vou ramilar de novo Pula pro lado Sem vergonha Ó Ó Nossa Muito bom Toma Agora sim Mas eu tô amigo Top demais Mas teu Super Nintendo É uma coisa maravilhosa Bora lá pro vídeo Não ficar muito longo Muito longo Vamos ver outro jogo Dá reset pra voltar Tá Select Game Deixa eu ver Um jogo bom Jogo bom 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 Final Fight Deixa eu ver se eu acho Final Fight aqui Lista 2 Eu já entendi Como funciona aqui E eu coloquei pra voltar Não Aqui ó Final Deixa eu ver Final Fantasy Final Fight 2 Nossa Eu gostava desse jogo aqui Deixa eu ver Aí tem aquele carregamento Aí se você depois Querer voltar Continuar nele Só colocar lá no começo Start Game Sempre tem um load Parece que é um PS1 Muito top Tô muito feliz galera Tô muito feliz Vou poder jogar o jogo Que eu quiser No Super Nintendo Isso Vai ser maravilhoso Top demais Aí ó Carregou rapidão Deixa eu ver Vamos pra jogar lá No Bar do Seu Web Isso aqui Eu não queria jogar Com esse cara Hong Kong Não sei Dá pra você ter A biblioteca quase inteira Que só não vai voltar Tipo Uns 5% 10% Sei lá De jogos São jogos Que eu nem me importo Seria Mario Kart Deixa eu ver o que mais Ó Mario Kart Acho que é Acho que é tipo especial Se não me engano E a Xland Putz Mano Tem um outro jogo Aqui que eu quero procurar Vou jogar bem pouquinho Cada um Quero mostrar pra vocês Vamos tocar Vamos testar Um pouquinho de cada um Select Game Mario All Stars Deixa eu ver se eu acho Aqui Mario All Stars Vai estar nessa lista aqui Primeiro Deixa eu ver A B C Aqui vai até a D Né Colocar lá na 3 É jogo demais E dá pra você tirar Que nem eu falei Colocar outros Passou Aqui tá Não Tá na 2 Aqui ó É uma lista enorme De jogos E você pode colocar Jogos Em português Tá É Que a galera Aí traduziu Cara Você pode Colocar Jogos Jogos atuais Que a galera Ultimamente lança Tá ligado Cadê mano Letra M Letra M Letra J K Deixa eu ver Mario All Stars Mario Já viu uns Mario ali ó Mario Gleeson Mario Nascimento Natal Nem sei que Mario é esse Vou ser bem sério Mario Time Machine Nunca joguei Porra Cadê o Mario All Stars Não tem mano Ah Talvez tá na letra S Super Mario All Stars Karma Carma Deixa eu ver Deixa eu ver Esse aí Letra S Deixa eu ver Letra S Deixa eu ver Tem que ter ele aqui gravado Não é possível Parece que não tem Mano Não fala sério Mas eu vou colocar depois Se não tem Eu coloco Smart Air Não vai ter não Pelo que eu vi ali não Ah que droga Ah não Mas tem sim Pô Eu tô olhando errado Super Bomberman Ali ó Pra quem gosta Nossa Tem jogo pra caramba Super Street Deixa eu ver Super Ghost Ghost Nossa Esse jogo é louco Mano Olha Super Mario All Stars Caraca Tem três diferentes Será que tem algum O que já vem em português Oito K Dois Mega Será que é com gráficos melhorados Esse aqui acho que vai demorar Carregar Quer ver Oito K Diferente isso aqui Oito K Dois M Dois M Dois M Dois M Mario World Ali ó Vamos ver Uma brinca Erro Não sei o que aconteceu Mas deu um erro Hum O que será Oito K Calma aí Eu achei aonde Eu achei aqui Né Vou colocar o normal Olha Super Mario Hoje Super Mario All Stars Colocar o primeiro Aqui Aí Carregando Vamos ver Quero que funcione Pode ser também Que um jogo ou outro Venha Venha ruim Né galera Mas Isso aí você pode Regravar no computador Depois eu vou fazer um vídeo Colocando outros jogos Vamos ver como vai ser Cara Eu estou muito feliz De verdade Que coisa maravilhosa Cartucho bonito Vermelhinho Só fiquei meio triste Que eu não colei A foda Muito certinho Eu queria perfeitinho Mas tá bom Tá ruim Mas tá bom E se eu arrancar Vai zoar Mas nessa frente Pode trocar a lei Se quiser Aí ó Super Mario All Stars Nossa Jogar assim Primeiro jogo Que eu joguei No Super Nintendo Que é esse aqui Ó Super Mario Bros 3 Ó Opa Esse aqui vai morrer ali Nossa Que coisa maravilhosa Mano Jogar isso aqui Mano Mesmo que tenha emulador Mas jogar Super Nintendo Cara Ó Tá cego dos olhos Acho que é porque Eu tô olhando Meio de lado Tá ligado Pra pegar pra vocês verem Olha aí galera Meu Meu do céu Cara Não joga isso aqui Super Mario De brincadeira Receba Da hora demais Muito bom Muito bom galera Muito bom Aliado Vamos ver outro jogo Vamos ver outro jogo Vamos ver outro jogo Qual jogo Deixa eu ver Jogo pão De Super Nintendo Deixa eu ver Deixa eu ver Qual tinha que eu ver Ah já sei Já sei Já sei Já sei Já sei Um bom aqui Mortal Kombat Mortal Kombat 2 Ultimate Aqui já tá na letra M Então volta Até quando eu entendi rápido Como funciona isso aqui Também olhando Dei olhando Algumas coisas também Deixa eu ver F Tô trocando assim Pra frente e pra trás K L M Mortal Deixa eu ver Aqui não tá Opa Cadê os Mortal Kombat Aqui ó Mortal Kombat 1 2 E 3 Ultimate Ultimate deve estar lá Na letra U Ultimate Mortal Kombat 3 Vamos ver se aqui então Mortal Kombat 3 É com Start Eu só que confundo galera Com Start Pra iniciar o jogo Aí depois você voltar A Start Game Lá na frente Já volta Nesse lugar Salvo também Putz Eu podia abrir ela aqui Pra mostrar pra vocês Eu vou Ver se eu acho uma chave Eu vou abrir ela Pra vocês Pra vocês verem Jogo demais Não esqueçam galera Peça aí no vídeo O jogo que você quer ver Cartucho proibidão Do Super Nintendo Muito bom Muito bom Não preciso comprar cartucho nenhum Curtam compartilhem Tá galera Vou botar a música Até o IC Acho que carrega Aparece no cartão SD Eu não entendo Se alguém souber Não sei se vai dar pra enxergar Pra alguém Já que eu vou abrir Tá Vou baixar Aqui Opa Pode derruber aqui É isso Ai meu filho Carrega pra poder Com esse negócio Aí Nossa Meu Deus Esse foi o primeiro Mortal Kombat Que eu conheci galera Aqui eu ainda não sabia o que era sal Sabe o seu isso? Escolha o C Para o sumi Zé Opa Vadiu Vale isso? Poxa, não estou conseguindo fazer aqui não Comando Abre esses direcionais Nessa Perdi Covarde Tome E você não quer rapaz? Eu jogo isso aqui Super Nintendo Brincadeira, né? Também vizinho A questão de abrir Trocar borrachinha Coisa antiga Original ainda Difícil Coisa rara de achar Você Será que sai um Fatality? Que top Que top Que top Que top Galera Que top Flores Victories Vou mostrar mais um Deixa eu ver Vou ver se eu lembro Um código do Super Nintendo Aqui É aqui, né? Top A Bosteira Select A Bosteira Select A Bosteira Dez para baixo Dez para cima Deixa eu ver Deixa eu ver Hum Aqui o Mortal Estava aqui, né? Na terceira lista Ah, não Tá bem Seu Cavalo Maravilhoso Maravilhoso Estou muito feliz Com a aquisição Aqui, ó Vamos lá Vamos lá Mortal Vou colocar o 3 Rapidão Só para mais ver Alguma coisa Aqui 3 Eu sou bem ruim Eu vou passando um par Um name Mortal Kombat 3 Magimod Não sei o que 512 Mega 512B Não, é Mega Não 4 Mega Um size 4 Mega Tá louco? Card Tip Room Caraca, que da hora Nem olhei quantos Mega Tem o cartão de memória Mas acho que deve ser 8 Estou lá carregando, né? São muitos jogos Quanto carrega? Fala aí Deixa eu ver se eu acho Uma chave aqui Espero que essa chavinha aqui dê Não sei se vai dar Tem outras chaves Mas não sei onde está Tomara que dê Os parafusos não é igual Os de Super Nintendo Podia ser, né? Para ficar mais bonito Mas os caras não quiseram Covardes Tem as memórias Tudo certinho dentro Eu vi o chip lá na internet Vamos ver Aqui Aí abriu já Vamos lá Vou trocar o 1x3, galera Olha aí Eu lembro que na época Nós fazíamos um código Jogando de 2 para cima E Y E apertava 4 vezes Aí B Onde aparecia Aqueles quadradinhos lá embaixo Aí aparecia Uma caveira de cada lado E duas interrogações Aí você dava a fatada Tinha um botão Deixa eu ver Select A B Para frente Para trás Olha lá Caraca, eu lembro isso aqui O que isso aqui faz? Eu acho que é para ativar O motário Smoke Aqui, ó O motário Smoke 30 créditos Tem mais, tá ligado? Aqui eu não lembro Tem mais código Acho que o motário Não aparece aqui Contra a máquina Olha o Smoke Deixa eu ver se o motário Vai aparecer Acho que não vai Deixa eu ver um aqui Que eu lembro O que eu lembro? Tarde A Sônia Acho que eu só lembro dela Y A Broquei A Broquei Eita Escolina maior Pô Sou ruim pra caramba Aí Só bloqueio Só bloqueio Só bloqueio Só bloqueio XA Deixa eu ver O que é o bloqueio É Batinha e insônia Toma Ah, cara É sem vergonha Vou fazer um combo Aí, pô Adil União Ai, vou morrer Puts Por pouco Cadada do caramba Mas eu sou pro player União União Mas eu não consigo acertar Eu vou conseguir fazer combo Nesse cara Nem sei direito Também Ah, não saiu Não Covarde Deixa eu fazer um brutate Aí, irmão Qual foi, irmão? Porra Vou ganhar pulando E fazer Labanjo Cara Covarde Caramba Esse controle Que tá falhando Defeito Arrumando, hein União Ai Vou perder, mano Eu não acredito Nossa E é porque eu sou pro player, hein, mano Vamos tentar mais uma, vai Covarde Careca Do caramba Mas vamos tentar mais outra Vai ser com a Sônia Eu não quero dar um brutate Como que é o Dois pra baixo Dois pra baixo Pra cima Pra baixo Não, mas que é brutate O Sônia Deixa eu escolher uma torre mais fácil aí, pô Vai, covarde Vai, covarde Parece que aqui é diferente Não dá pra fazer um sistema que faz lá no timente Você pula, dá um soco E leva pra... Uia, mano Vixe, aqui eu não vou fazer nada não, rapaziada Deixa quieto Deixa aqui Calma aí Calma aí Coloca uma mais fácil aqui Que eu sou covarde mesmo E já era Aqui, ó Já vai começar aqui, ó Vamos lá Vamos lá, vamos lá Não vou ativar a montada Nem nada não É, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Deixa eu ver se essa vez vai, né Caramba, torre fácil O Agamu que joga isso aqui, né Agamu Eu sou ruim pra caramba Só vendo esses controlinhos que eu perguntei Toma um gancho Eu já sabia que isso ia acontecer Olha lá, não dá não pra fazer os combos assim Faz como nessa bexiga Unha, ó A bexiga onde defende Meu Deus Olha aí, gente Ai, que susto Meu Deus Brava, quando tá difícil Difícil pra nós brasileiros É pra jogo Faz o N de Mortal Kombat Não dá não Não dá não Esquece Perdi, ó Perdi porque eu queria fazer combo Deixa eu ver Vixe Ah, é aqui Não tem pro Talit Nossa, que cavalo Deixa quieto É só o Ultimate Tentando fazer coisa que não tem aqui Select Game Puta, não melei Devia ter feito pro Talit do Syracuse Agora já era Agora já era Agora é triste Deixa eu ver aqui O Mortal Kombat está no 2 Vamos ver o Mortal Kombat Vamos ver o Donkey Kong Mano Donkey Kong Donkey Kong Chega de Mortal Calma aí Volta aqui Olha que legal O A volta e o B confirma Donkey Kong Donkey Kong Donkey Kong O 2 Pra mim é o melhor Donkey Kong 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 Opa Passei Donkey Kong Calculate 3 Olha lá O 2 A mão baixa 4M, 2K, isso aqui provavelmente não vai abrir, com cálculo pode ser, vai, errou, viu lá, igual aquela hora lá, errou, não entendi o que significa aquilo, mas depois eu vou procurar saber, vou procurar saber, fazer mais esse teste aqui, depois eu vou ver se dá tempo de abrir o cartucho, vou mostrar para vocês, tá? Ah, meu Deus do céu, era o primeiro, né, era o primeiro, né, era o primeiro, era o primeiro, é isso mesmo, erro nosso, erro nosso, vocês não avisam, aumenta aí, pô. Olha que delícia, gente, procurou, achou, não vai ser difícil, tem um jogo aqui que você queira jogar que você não acha, só deixar carregar e ser feliz. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. É, tá filmando bonito e gostoso, tá legal, tá legal, tá legal. Bem legal, bem legal, galera. Meu cartuchitos, meu melitos. Bora, bebê. Dá um, que calma. Isso aqui, só quem jogou mesmo Super Nintendo, que nem eu, não sou fã do Mega Drive, não é que eu tenha nada contra o Mega Drive, mas não foi o meu videogame da época. E eu nem curti na época, não foi falta de oportunidade de jogar, eu tive, mas nunca me agradou o Mega, sabe? Parece que na época o Mega, né, me corrija se eu estiver errado, fez mais sucesso até do que o Super Nintendo, mas eu nunca gostei. E eu lembro que em todo lugar que eu ia, as locadoras, eu só via Super Nintendo, era raro ter um locador aí, ó. Que coisa linda, gente. Olha esse som aqui, nostalgia. Olha. Meu Deus do céu. Em 1995, nós estamos em 2024. 29 anos atrás, galera. Então, vamos jogar umas aqui pra ver se salva bonitinho, vamos ver se salva mesmo o jogo. Vamos ver se salva. Vou jogar até a velhinha lá, rapidão. Ó. Passando até lá, olha que bonito, mano. Caraca, cê é doido, cê é doido, irmão. Olha isso, gente. Perfeito, mano. Vamos ver se salva mesmo. Nem era pra ter pegado o bônus, pode passar rapidinho. Então, vamos lá. É, Donkey Kong 2 é o... Quer dia, eu queria fazer uma live assim, galera, jogando no Super Nintendo. O que cês me falam? Tem que arrumar esses meus computadores. Um já tá aberto ali, tem que arrumar, que o Start tá falhando. O DK tá ali em cima, mas vai ficar por lá, mano. Mas tem que testar aqui, mano. Tchau, rinocerontes. Boa. Deixa eu chegar na velhinha, rapidão. Deixa eu passar mais uma telinha aqui. Eita. Peidoveiro. Peisiro. Isso, pô. Tô gravando. Olha, olha, olha essas musiquinhas, gente. Nossa. Caramba, até arrepiou. Não, não, não. Vambora, vambora. Vambora. Pegar a água não. Dessa vez não. Só uma demonstração, nem bônus, nem nada. Ai, caramba. O importante é não perder. Vamos lá. Parece que... Acho que já aparece a velhinha, será? Vamos ver. Ou é depois da terceira tela? Acho que já aparece. Poxa, minha terceira tela. Só mais uma aqui, rapidão. Aqui em cima tem o bônus, mas eu não quero. Não quero passar. Caramba, mano, perfeito. Caramba, mano, perfeito. Esse aqui é pra pegar um bônus ali em cima, não é isso? Não vou passar, imagina aqui, ó. Tá lá em cima. Boa. Caramba, que top, mano. Muito bom, muito bom. Boa velhota aqui, ó. Dá um save pra ver o que acontece. Free, free, free. A primeira é free. Olha lá, 4%. Beleza, tiazinha. Muito obrigado, viu? Vai se ver por aí, viu? Vai se ver por aí. Vai se ver por aí. Agora vou dar um reset. Vamos ver. Eu já posso escolher o game último que eu tava jogando aqui. Start game. Vamos ver. Vamos ver se realmente salvou. Fez parte da minha infância, você é louco. Olha aí, galera. Olha que coisa legal. Apertou aqui, ó. Voltou de onde você tava. Agora vamos fazer o seguinte. Quero ver outra coisa. Vou desligar aqui. Vou desligar aqui. Vamos abrir a criança. Deixa eu ver se essa chave aqui vai dar. Não encaixou muito bem, não. Eu tenho umas chaves, mas não sei onde tá. Só um minuto. Pronto, achei logo um monte, galera. Logo um monte de chave. Vamos descer aqui, tá? Quero mostrar pra vocês como que é isso aqui. Deu. Deu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mostrar o cartão pra vocês. Vou mostrar pra vocês deixarem. Cuidado pra não perder. Gostei demais. Olha, e o chip é daqueles chips estilo especial, galera. Olha aí, gente. Olha aí, galera. Mostrando aqui pra vocês. Aí, ó. Tá aqui. Olha o chip como é. Bati ali, espero que não tenha atrapalhado. Olha esse chip, ó. Será que é pouca merda? Aqui a bateriazinha é bem pequenininha, igual do Super Nintendo. Mas, mano, representando o que importa. Aqui, ó. Vou tirar aqui o cartucho de ótima qualidade. Label boa também. Olha aqui o cartucho. Marca, tá, ó. KY Technology. Technology. CO limitada. Não sei se vai estar focando aí pra vocês, porque eu não tô vendo ali como tá a câmera. Olha esse chip, mano. Bem feito. E é isso, galera. Se gostou, deixa o like, compartilha. Vou mostrar o cartãozinho aqui também pra vocês, ó. Cartão de memória aqui, ó. De 8GB. Acredito, não sei se pode colocar mais do que 8GB. Vou procurar saber de tudo isso. E é isso, galera. Mano, curti demais. Cartuchão. Top. Mano. Aqui, pra mim, eu não preciso nunca mais de nenhum outro cartucho. Não preciso de mais nada. Tem tudo. Tudo na mão. Valeu, galera. É nóis. Tchau, tchau, tchau.